e como funciona o gráfico de range um pouquinho mais um overview geral desse gráfico que é um gráfico muito legal e parecido com esse gráfico de quem é chique mas é muito melhor tá vamos lá vamos ver como é que funciona esse cara aqui tá esse cara aqui não é o gráfico de gente tá meu querido meu querido o gráfico de range ele é horas parecido com o gráfico de quem defique porém com a peculiaridade do gráfico de range de renko e pontos tá ele é um gráfico atemporal eu vou colocar agora aqui para o dólar eu vou colocar o 8m tá o gráfico que o que eu gosto de operar no dólar é o 8m é um gráfico um pouquinho mais curto ou né se você gosta de um gráfico um pouquinho maior 15n tá bom então a gente vê aqui que o preço já abre aqui faz um pivô uma formação de um pivô aqui e aqui poderia ter dado umas compras ó olha só que legal esse gráfico cara olha isso aqui cara só com esse gráfico eu consigo ter uma visão muito mais fácil papo rompeu aqui ó eu entro comprado aqui que stop aqui vai ser feliz lá em cima e lateraliza e tal ele faz esse pivôzinho aqui ó eu posso entrar vendido aqui com stop aqui um aqui mais uma venda por um tá então ele é um gráfico muito legal muito legal mesmo se eu coloco uma média de 20 aqui por exemplo a média móvel estou fazendo bem rapidinho tá só para você ver aqui quão bom é esse gráfico a média móvel de 20 normalmente ela deixa desenhado pivô quando o preço rompe aqui ó rompeu tá vamos lá rompeu a média qual que é o pivô esse cara aqui então posso entrar comprar aqui não 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 teoricamente mas você pode aguardar uma volta compra só só pivôzinho aqui embaixo vai ser feliz aqui ó papo um vendo stop na média vai ser feliz na mesma região é complicado por isso uma tendência tem que se movimentar para cima e para baixo em topos um acima do outro e numa tendência de baixa um abaixo do outro então aqui a gente percebe que ele aqui ele deveria ter feito esse aspecto aqui ó e não ter voltado não ter voltado para cá né então aqui já era uma região um pouco chata mas olha só que bacana que é esse gráfico gente é sensacional é um gráfico atemporal aonde quem qual que é a diferença dele né rapidinho tá basicamente lá nos cursos gratuitos né e nos cursos preparatórios você fez os cursos preparatórios fez então tá bem mas basicamente lá nos gráficos atemporais eu explico um pouco mais sobre a peculiaridade de cada tipo de gráfico tá um dos cursos lá daqueles seis da aula de pré-requisitos eu explico um pouquinho sobre gráfico atemporal tá então a diferença do gráfico de renco e de pontos né pro de range essa aqui o gráfico de range ele é um gráfico atemporal da mesma forma de base de cálculo né é em tiques ok é em tiques então o que é tique eu te explico lá se você pulou aula volta e assiste tá ou seja quando eu coloco 15 eu digo que 15 tiques do gráfico de range né então o tique do dólar é meio ponto então 15 dá sete pontos cada uma dessas barrinhas aqui tá então como que ele calcula o gráfico de range ele calcula diferente o gráfico de renco e de pontos ele calcula o fechamento se tiver pavio aqui ou pavio aqui né lá no gráfico de renco ele não vai calcular os pavis pontos juntos tá então ele só considera a abertura e o fechamento ou o fechamento e aberturinho enfim né se é um box de alta abertura fechamento box de baixa abertura e fechamento tá então ele calcula o corpo o gráfico de renco e o gráfico de pontos o gráfico de range não ele sempre vai ter o mesmo tamanho indiferente se a sombra tá em cima ou embaixo enfim ele sempre vai ter o mesmo tamanho quer ver só quer ver só no caso de 15 15 range é o que eu acabei de falar deixa eu pegar a ferramenta aqui de desenho e vamos botar aqui quer ver só do início ao fim de cada de cada vela tá bom de cada uma dessas velas chame como quiser tá bom do início ao fim você vai ver que o Cris aqui tá falando a verdade velocidade ó então nós temos esse box vermelhinho aqui tá olha agora esse outro box vermelhinho o mesmo tamanho do mesmo tamanho do mesmo tamanho do mesmo tamanho do mesmo tamanho entre entre o pavio né entre a mínima e a máxima basicamente é essa é a grande diferença do gráfico de range para o de pontos e o de renco o de range ele calcula a máxima e mínima o de pontos e renco calcular abertura e fechamento para se formar um box ou um candle né um desses candles aqui então todos eles têm sempre o mesmo tamanho mesmo tamanho mesmo tamanho mesmo tamanho mesmo tamanho entre pavio né e a mínima desse aqui ele veio de cima para baixo né então aqui nesse nesse cara aqui o que que eu tenho de informação e nesse cara aqui eu não tenho pavio nenhum uma extremidade então eu tenho a abertura ele é um box de alta eu tenho a abertura dele e eu tenho fechamento só que desse próximo carinha aqui eu tenho uma abertura e um fechamento porém eu tenho uma mínima ó eu tenho abertura eu tenho fechamento eu tenho uma mínima aqui tá aqui eu também tenho uma mínima abertura e fechamento uma mínima abertura e fechamento aqui eu tenho uma máxima abertura e fechamento porque que essa abertura em cima né então isso é é a parte estrutural de um candlestick, candlestick de baixa, né, é esse comportamento de alta diferente, tá, então esse é o gráfico de range, gente, ele é um gráfico muito legal, tá, bem bacana e é o gráfico que a gente está focando dentro desse curso gratuito aqui, gratuito não, é um curso praticamente gratuito porque é um valor muito inferior do que o curso entrega, tá, só nas regras de coloração você pagaria uma fortuna, tá, então esse é o gráfico de range, um gráfico bem simples de se entender com poucos gatilhos, tá, a gente vê alguns gatilhos como, por exemplo, um martelo, em caso de compras, né, um padrão um pouquinho mais grande assim, tá, engolindo um outro, de repente, tá, que daí isso aqui, lá nos candlesticks se chama de engolfo, tá, aqui a gente vê um engolfo aqui, né, porém é contra uma média, contra uma tendência primária, então a gente vai sempre entender a favor da tendência, ou seja, que é um padrão de três, ó, ó, venda, tá, aqui é um engolfo, ó, um engolfo, ele engolfou o candle de alta, esse é o candle de alta, veio um outro, engolfou ele, tá, então esse cara aqui é o principal pra gente também, tá, o que eu mais gosto é a estrela cadente em vendas, tá, é essa aqui, e pra compras esse cara aqui, tá, e daí a gente utiliza os engolfos também pra poder fazer operações, tá, basicamente são dois padrão, somente dois padrão, não há 33 padrões de candlestick como muitos ensinam aí fora, tá, aqui a gente tem poucos padrões, o que realmente importa quando eu tô numa tendência de baixa, de alta, tá, é, eu tenho a nuvem, você vai aprender a utilizar a nuvem, tá, o preço tá se deslocando pra cima, quando ele vem na região, é aqui que eu quero um desses dois padrões, pra mim comprar, pra mim poder comprar, ou um padrão de compra assim, ou, né, um box vendedor aqui, e um engolfão aqui bonito, tá, pra mim poder comprar aqui ou no meio, como vai comprar e como vai vender, eu vou ensinar ainda, tá bom, então, numa tendência de baixa, é só inverter a ideia, olha aqui, ó, que legal, ó, esse cara aqui é muito legal, pô, ó, aqui um golfo, ó, pô, só que aqui já tava acabando a tendência, tá, tem que cuidar com isso aqui, ó, olha só, só com uma média de 20, gente, a gente já faz uma brincadeira bem legal aqui, ó, pá, pum, tá, aqui, óbvio que a gente só tá olhando o gráfico puro, mas quando a gente pega, interpreta isso aqui, papum, 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 a gente vê que tem uma região aqui, ó, e do nada vem uma porrada dessa, e quando volta, vem aqui, e a média já se inclina, olha só essa compra bonita, replicando esse caixote aqui pra cima, gente, ou pegando alvos de Fibonacci com esse pivô, né, então é muito legal esse gráfico, muito legal mesmo, muito mais fácil de entender do que, por exemplo, esse gráfico aqui, tá, muito mais fácil, tá bom? Cheio de padrão, como é que eu vou comprar num, assim, ó, 14 pontos, tá, essa já é a grande diferença do gráfico de Kenny Chicks, se você tá vindo, olha só, como é que eu vou comprar, eu vou botar um stop técnico aqui, o técnico técnico aqui na média, tá, olha quanto que dá de stop, 19, 18 pontos, vamos chutar 18 pontos, pra inteirar, não ser tão assim, exagerado, 18 pontos, mas olha agora, no gráfico de 15N, quanto que dá de stop, eu acho que tá aqui, né, eu quero pegar esse aqui, cara, eu quero pegar esse caso aqui, vamos ver, 5 minutos, aqui, é esse caso aqui, ó, exatamente, não tem onde eu deixar stop, ó, tá, agora no gráfico de 15N, olha onde é que tá meu stop, tá em 8 pontos, tá, é mais da metade, menos, tá, então se eu boto no 8N, 8N, vamos ver, olha só, 8N, lindo, lindo demais, olha só isso aqui, tá entendendo, gente, olha só isso aqui, olha o pivô desenhado aqui, gente, tá, aqui, ó, compra, ó, um engolfo, compra, ó lá, ainda, ó, compra, compra, gente, esse gráfico, pra quem gosta de fazer operações rapidinhas, rapidinhas, curtas, tá, não, eu não, só não indico um operacional menos de 1 para 1, 1 para 1 é o que? é, o T, por exemplo, é dólar, eu tenho 4 pontos de stop e pegar 2 pontos de gain, não, não funciona, gente, isso aí não funciona, tá, então, seguinte, aqui seria o pivô, dessa extremidade até essa, essa não seria a operação, tá, o que seria a operação seria talvez esse pullback aqui, tá, aqui, aqui, tá, aqui, aqui, só que quanto mais pra cima, depois do pivô, já era, tá, os alvos de Fibonacci já foram atingidos aqui pra cima, ali pra cima é região de, ah, divergência, tá, então, cara, eu comprei bem aqui, comprei bem aqui, entrei ainda aqui, por que que eu vou continuar entrando lá, lá em cima já é pra zerar a posição, gente, tá, o mercado, ele é feito de fases, tá, isso eu quero explicar pra vocês muito na aula de lógica operacional, só a aula de lógica operacional poderia cobrar muito bem uns 400 reais, brincando, tá, que vai ser uma aula sensacional que eu quero mostrar pra vocês a lógica desse negócio aqui, tá bom, beleza, vou ficando por aqui e valeu, tchau, tchau.